TV Menorá apresenta Janela do Céu Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas Janela do Céu Oi, nós estamos aqui para compartilhar e fazer uma entrevista Um testemunho da vida do nosso irmão Flávio Pires, pastor Flávio Pires Que hoje atualmente está liderando a igreja em Panambi, Rio Grande do Sul E nós da TV Menorá queremos aqui trazer uma palavra de edificação para todos os irmãos Para que todos nós possamos crescer em vida e sermos trabalhados pelo Senhor Convidamos então o pastor Flávio para falar conosco sobre aquilo que Deus trabalhou na sua vida Sobre aquilo que o Senhor tem feito, realizado nesses últimos tempos Nós queremos saber dele hoje aqui O que o Senhor tem feito e aquilo que ele deseja compartilhar com todos nós, ouvintes Nesse momento nós queremos primeiramente agradecer a Deus a oportunidade que o Senhor nos dá Estar compartilhando com você, ouvinte e da rádio e TV Menorá Daquilo que Deus tem feito na nossa vida Vamos ser bem objetivos naquilo que Deus já fez Desde quando eu nasci num lar católico E na idade de 12 anos Eu então fui levado Desde criança já com aquele sentimento De um dia ser um sacerdote Um padre, como se costuma dizer E ali eu permaneci por muitos anos Cinco anos ao todo Num seminário, estudando E depois desse período Então eu tomei uma decisão assim Que aquilo não era exatamente o que eu estava sentindo naquele momento Então nesse período então Saindo do seminário Eu entrei para uma... Logo em seguida quando eu saí do seminário Eu naquele desejo assim De desenvolver meu lado espiritual Sempre tinha essa tendência Que eu achava que era isso que era necessário Para a vida do ser humano Eu então entrei numa organização O Rosa Cruz E ali também permaneci muitos anos naquele período Estudando E participando então De toda aquela sistemática Desse trabalho Dessa organização, dessa seita E por esse tempo todo Eu já senti assim Que havia alguma coisa diferente Tanto é que No ano de 78 Eu ganhei pela primeira vez Uma bíblia Exatamente em outubro de 78 Eu ganhei uma bíblia E me convidaram Para me participar E ir numa denominação Numa igreja Na verdade é o seguinte Eu creio que também Todos nós passamos por isso A vergonha de carregar aquela bíblia Debaixo do braço E ir até a igreja Era a coisa mais horrível Que eu achava Mas contudo O senhor foi trabalhando E nessa denominação Eu permaneci ali Dezessete anos Dezessete anos Ali eu conheci muitas coisas A respeito da palavra Mas contudo Parecia que não estava completo Fiquei dezessete anos Naquele lugar Recebi muita orientação Não posso desfazer Aquilo que eu aprendi ali Mas não era completo Faltava mais alguma coisa Então eu fui convidado Para uma outra denominação A sair daquela onde eu estava E frequentar uma outra Achando que com isso Ia mudar alguma coisa E fui E nessa denominação Eu fiquei ali Mais dois anos Não concordando com toda aquela situação Eu saí Desisti De continuar aquela vida De ir na igreja Participar daquelas atividades Aquelas coisas todas Da denominação Então Foi quando Alguém mais saiu E nós então Resolvemos nos reunir Estudar a Bíblia E começávamos Eu lembro que era Nós nos reunimos na sexta-feira Todas as sexta-feiras E estudávamos a palavra de Deus Mas como que nós estudávamos a palavra de Deus? Estudávamos a palavra de Deus De uma forma como nós entendíamos Claro que não era da maneira como Deus queria Mas era da maneira como nós entendíamos E eu vejo assim que hoje Passado todo esse tempo Eu vejo assim fazendo Abrindo um parêntese Eu vejo assim Quanta diferença Quando você realmente abre o teu coração para Jesus Não suportando aquele momento Aquela situação toda ali Nós achamos que nós poderíamos então Abrir uma organização Foi quando abrimos uma igreja Eu mesmo Então abri com estatuto Aquelas coisas todas Que precisam ser registradas Registramos a igreja O nome da igreja Chamava-se na época Igreja Contemporânea Graça e Paz E nesse período Eu esqueci de colocar aqui Mas teve um período Nesse trecho todo De vinte e tantos anos Vinte e cinco praticamente Eu fiz oito anos de teologia Porque eu achava assim Que tinha que fazer alguma coisa Além daquilo que Deus poderia dar Porque quando a gente realmente Deseja servir o Senhor Nós simplesmente abrimos o coração E Ele faz Mas nós não sabíamos isso E eu vejo assim Que é uma realidade Na vida De muita Muita gente Não sabe dessas coisas Não sabe que Deus pode prover Todas as coisas Pastor Flávio Falando então De todas essas experiências Qual foi aquele momento Em que Deus trabalhou No seu coração De tantas experiências religiosas De ter várias experiências Com catolicismo Espiritismo E com a vida evangélica Isso O que foi de repente Que foi o estupim Que Deus realmente Tocou o teu coração Eu desde o início Quando eu comecei A compartilhar contigo Eu disse que ia ser bem objetivo Porque se nós formos Compartilhar toda Essa Porque são 25 anos De religião pura E pura religião O que hoje O que estamos vivendo hoje Não tem nada a ver com religião E essa é a verdade Mas esses 25 anos De religião Trouxeram Muita dificuldade Para mim Crescer em Cristo Porque o Senhor Ele quer um coração Aberto para ele E eu achava Que para servir ele Eu tinha que ter Grandes conhecimentos Na verdade Eu estudei muito a Bíblia Eu ficava até pela madrugada Estudando Estudando Lendo Mas veja Sem entendimento Sim Com entendimento Mas aquele entendimento Humano E se nós Fossemos relatar Tudo Nós teríamos que Não apenas ocupar 10, 15 minutos Aqui Desse programa Da rádio Menorá TV Menorá Mas teríamos que ficar Quem sabe Uma tarde toda Um dia todo Mas O que realmente Foi que mudou Foi um momento Quando Eu comecei Participar De uma programação De uma De uma associação Chamada Adonep Associação Dos homens De negócios Do evangelho pleno Ali foi quebrado Muita tradição Aquela tradição Dos usos E costume Não pode usar isso Não pode ter aquilo Não vai ali Não vai aqui Não era algo assim Como um vida Recebendo vida Eu sempre uso Um Tenho assim Tido assim Uma experiência com Cristo Para dar o testemunho Assim De uma orientação De uma comparação Com a mentira Eu não posso Me programar Para mim Dentro de mim Mesmo Dizer Bom a partir de hoje Agora que eu sei Que mentir é pecado Eu não vou mais mentir Eu não consigo isso Então diante desse quadro Do pecado Da mentira Então nós colocamos Todas as outras coisas A Bíblia diz Que nós Nosso pensamento Ele não vem De Deus Então se desde o início Desde o princípio Quando alguém realmente Se você que está ouvindo Quer abrir Realmente Quer Conhecer Deus Profundamente Você A primeira coisa Que você tem que É se aquietar Na presença dele E pedir para ele Falar com ele Porque ele não está longe De nós Nós temos uma dificuldade De imaginar Que Deus Porque Desde criança A gente aprendeu Que Deus A gente sempre dizia assim Os pais ensinavam a gente Dizendo assim Papai do céu O céu É lá em cima Né A ideia que a gente tem Na questão geográfica Então Nós imaginávamos que Não só geograficamente Mas espiritualmente Também O papai do céu Estava lá em cima Isso desde criança Amigo Você que nos ouve Você deve ter passado Por essa experiência também Desde criança Nós ouvimos isso E Deus Ele está perto de nós Sempre esteve Só que Muitas vezes Nós temos dificuldade De entender isso Então o próprio Deus Se responsabiliza De fazer Então Conhecendo O trabalho Da DUNEP Fui membro Ativo Da DUNEP Participei Das atividades Tudo Numa ocasião Eu conheci Um irmão Amigo Conhecido De todos Que é o irmão Sérgio Alves Que na época Ele era um dos Que faziam Seminário Da DUNEP E eu estava Exatamente Fazendo o que A irmã Ali está fazendo Agora Eu estava com uma filmadora Filmando todo o evento Ali Até mais tarde O irmão Sérgio Olhava para mim E dizia Depois ele comentando Que aquele rapaz Tem algo especial Naquele rapaz E tinha mesmo E tem Não só eu Você também Todos nós temos Todos nós temos algo Porque nós nascemos Com esse algo de Deus Todos nós temos E Foi ali que eu comecei Então a conhecer A DUNEP Na época eu tinha Uma livraria Um atacado de livraria Comecei fornecer material Para o irmão Sérgio Foi quando Ele então Me mandou um material Para mim ouvir E eu nessa época Eu já tinha A A igreja Que é a minha A igreja contemporânea Maneira de dizer minha E eu E eu conheci Esta visão Maravilhosa Que visão? A deixar O Senhor Se conduzir Então o resumo Da visão Que nós estamos Vivendo hoje Nada mais é isso Deixar Deus Conduzir a tua vida Deixar Deus Dirigir a tua vida Quer um exemplo? Nesses dias Quando estávamos ali No encontro Em Santa Maria Nós até chegamos Para aí Se Deus está no controle Quem sabe foi Deus Quem permitiu Que aqueles irmãos Esquecessem o documento Porque sem o documento Eu não poderia viajar Então tive que ir lá Eu pegar o carro Correr até a casa Desses irmãos Pegar os documentos E isso então Demandou um tempo E nós chegamos Atrasados Naquele dia No encontro Em Santa Maria Mas foi bênção Porque Deus conduziu Tudo direitinho Mas não é Não é fácil Assim Por quê? Porque nós ainda Não estamos totalmente Estamos num processo De entregar Totalmente As coisas Para Deus Então na nossa vida Na minha vida O impacto Maior Que a Elisama Perguntou agora O que realmente Foi estupim Eu creio que Exatamente foi esse momento Assim De entender Conforme Embora a gente fala aqui De toda a vida Religiosa Que eu vivi até Há pouco tempo Mas o grande impacto O grande momento Realmente Na minha vida E certamente Será na tua vida também Quando você De fato Entregar E deixar Deus Conduzir Os momentos As circunstâncias Da tua vida Não se importar Com elas Não importa Se realmente As coisas parecem Que estão indo Pior Mas Deus quer sim E se Deus quer sim Quem sou eu Para mudar Esse quadro Então eu creio Que realmente A grande mudança Que aconteceu Que eu realmente Vim conhecer Esta obra Que é a verdadeira obra Porque eu entendia Que igreja Vamos pegar Um exemplo De igreja Eu achava Que igreja Era esses prédios Que nós temos Nas cidades Não irmão Amigo Igreja É o Cristo Dentro de nós É como uma escola Tira os alunos Acabou a escola Uma oficina mecânica Tira as As máquinas Tira o mecânico É um prédio Normal Não tem mais Oficina mecânica Assim também A igreja A igreja É quando Cristo está Dentro de nós Tira Cristo Dentro de mim Você foi A igreja Não existe igreja Jesus Entrando Dentro do nosso coração Então nós Nos tornamos E é isto Foi Este ponto Que mudou Todo o meu Pensamento Mudou Completamente Está mudando Nós estamos num processo De transformação Né Porque realmente A maldade Que está dentro do coração A natureza pecaminosa Na qual nós nascemos O senhor está arrancando O senhor está tirando E isso é um processo lento Demora Mas ele Acontece Bom irmãos Nós podemos ver que Apenas o conhecimento Né Não transforma As nossas vidas E que nós precisamos Como o pastor falou Aprofundar Nossa busca com o senhor Deixar que ele Venha tirar os enganos Né E nessa busca Que o pastor Compartilhou De buscar em vários Conhecimentos Né Em várias religiões Algo que Precisava no seu coração Eu quero agora Fazer mais uma pergunta Como está a sua vida hoje? O que Deus tem feito? Né A gente pode ver A alegria Né De Deus trazer Revelar o que é a igreja Revelar Tirar todo aquele conhecimento E trazer vida desse conhecimento Né Anos estudando a teologia Anos estudando a palavra E de repente essa palavra Se torna vida De repente essa palavra Sai do Das letras pretas Do papel branco Né E começa a fazer sentido No coração Como é que é hoje Né O teu relacionamento Com Deus Aquilo que o Senhor Tem feito Eu não tive dúvida Nenhuma No dia em que Eu descobri Essa verdade Pegar todo aquele material De teologia Talvez você Se choque No que eu vou te dizer Mas tinha duas Disciplinas Na teologia E ainda existe Tem Que se chama Hermenêutica E homilética Hermenêutica Para quem já sabe Quem estuda É a arte De interpretar O texto sagrado Isso é uma ofensa Deus Como é que Uma arte Para descobrir Aquilo que Deus quer Sabe qual é a arte Abrir o coração Esta é a verdadeira arte Diga para o Senhor Como é que eu abro o coração É como eu declaro Digamos Alguma coisa Para alguém Né Eu declaro A mesma coisa Talvez As vezes alguém Vem compartilhar Comigo Algum assunto Uma necessidade Eu digo assim Vai E diga A mesma coisa Que você disse Para mim Do mesmo jeitinho Que tu disse para mim Diga para Jesus Né Outra matéria Chamava-se Homilética Homilética A arte De preparar Um bom Sermão Onde é que já se viu Um negócio desse Hoje que a gente Conhece essa realidade Maravilhosa De Cristo Que em certa parte Responde O que a Elisana A Elisana Perguntou Como é que está hoje É isso Quando eu vou Num lugar Eu lembro Que lá em Panambi Nós temos Um programa De rádio Inclusive Você pode Sintonizar O programa De rádio Pela internet Eu vou te dar O site É www Rádio Sul Brasileira Tudo junto Rádio Sul Brasileira .com.br Às 13 horas Do domingo Todos os domingos Nós temos Uma hora De programação E você pode Também nos assistir Através do site Amém Então Eu lembro Uma ocasião Quando houve Essa mudança Porque quando eu ia No programa de rádio O tempo da denominação Eu ia com A sacola cheia Espalhava em cima Da mesa E Um dia eu convidei Alguns irmãos Para ir comigo E eles perguntaram Mas o que nós vamos Falar lá E eu disse Está tudo aqui Mas tu está levando Só a Bíblia Mas ele precisa Mais alguma coisa Sim, mas o que nós Vamos compartilhar lá Aquilo que Cristo quer Sim, mas o que Cristo quer Lá ele vai dizer Para nós Como que ele vai dizer Para nós Este é o mistério O Senhor Ele deixa sempre Para a última hora É naquele momento Lindo que você diz Quando você abre A programação Você diz Boa tarde A todos Porque é a tarde Que a gente faz A programação É naquele momento Que o Senhor abre Às vezes Às vezes eu preparo Um versículo Alguma coisa Chego lá É outro Então essa é a diferença Hoje eu estou vivendo Essa vida De uma dependência Do Senhor Claro que não é absoluto ainda Eu quero te dizer Que tem muita coisa Para o Senhor tirar Porque tem a nossa A maldade O que está dentro Do nosso coração Ainda é muito grande A religião São 25 anos Gente Então é um processo O Senhor não O Senhor não faria isso Tirar tudo E colocar A vida nova É um processo Vai tirando devagarinho Né Mas é constante Aquele trabalho Oração Buscar o Senhor Né Saber que você Ter aquela convicção De que quando você Abre a boca Para falar com Cristo Ele está ali Para te ouvir Não é aquela oração Decorada Né Tempo do Do catolicismo romano Fazer aquela oração Decorada Mesmo no tempo Da denominação Aquele A gente costumava Falar bem alto Gritar É Não precisa Não precisa Você só precisa Dizer Senhor Eis-me aqui O que que é Tu quer que eu diga O que tu quer que eu fale Há pouco a que mês Eu disse Aqui para Elisama O que que é para falar Ela disse Vamos Vamos falando Eu não tinha preparado Nada dessas coisas Tinha uma ideia De que eu ia compartilhar Um pouco Da minha vida Com você Mas saiba de uma coisa Jesus Cristo É o único Senhor É aquele que pode Realmente mudar A tua vida E é isto que fez a diferença Na minha vida Na vida da minha família Na vida dos meus filhos Então Na minha vida Assim tipo Como profissional Também mudou tudo A sua vida pessoal Pessoal Muito importante O Senhor está arrancando Muitas coisas Eu Toda aquela Meu padrão De vida Antigo Eu É para Desmascarar O inimigo A avareza Do meu coração Era muito grande Você não tem ideia Né E por incrível que pareça Elisama é minha filha Ela Ela sabe Do como eu era Quando ela morava Conosco Tinha muita dificuldade Nesse aspecto E recursos o Senhor dava Mas a avareza Era muito grande Então eu vejo assim Quanto o Senhor Trabalha em todas as áreas Né Nossa vida A inveja O ciúme A ira A amargura Eu era uma pessoa Tão amargurada Quero te dizer uma coisa Para você Uma ocasião Eu morava Em Caxias do Sul Logo me formou No meio da faculdade Fui trabalhar em Caxias do Sul E a minha irmã Muito ligada comigo Hoje ela mora Em Camboriú E Ela foi morar comigo Gostava muito A senhora muito ligada Comigo O irmãozinho dela Né E Eu me lembro Uma vez Com muito pesar Eu digo Eu fiquei Eu fiquei Muitos dias Muitos dias É É coisa de dias Mesmo Eu não lembro Exatamente Mas Pelo menos Duas semanas Ou mais Se passaram Ela morando Comigo Por causa Pelo menos Pelo menos Uma coisa Eu olhei Para ela E levantei Você imagina Um negócio desse Isso é padrão De vida Quantos vivem Desse padrão Quem sabe Você também Viveu Ou vive assim Só Jesus Para mudar Uma pessoa Assim A minha esposa Quanto A Neura Né Quanto sofreu Comigo Duro 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 E aí Não A partir de amanhã Eu Agora entendi Eu vou mudar Isso não existe Só Jesus Para mudar Um coração Irmão Então entrega O teu coração Para Jesus Faça isso Você vai ver O que Deus Se Deus fez Comigo Com toda aquela Dureza de coração Que eu tinha Eu acho Que tu não Entendeu bem Eu realmente Tinha um coração Duro mesmo Quando eu riscava Eu riscava mesmo Uma pessoa E as coisas E as coisas E as coisas E as coisas Pequenas Não eram grandes E hoje não Quem é que fez Essa mudança O Senhor Jesus Porque só Ele Pode fazer isso Então Respondendo a pergunta Da Elisama Como é hoje É isso Jesus controlando Totalmente A minha maneira De ser e de viver Amém Amém Nós podemos ver Nós podemos ver Irmãos Como o Senhor Ele age Nas nossas vidas Como Ele quer Trazer qualidade De vida Como Deus Quer nos curar De todos os enganos De todas as fortalezas mentais E Deus Deus pode fazer isso E Deus pode fazer isso Na tua vida E Deus quer fazer isso Na tua vida Basta buscar a palavra Entregar o seu coração Como foi dito Aqui nesse momento Nessa entrevista Que você possa entregar O teu coração Para o Senhor Deixar Ele trabalhar Deixar Ele te convencer Porque Deus realmente Pode fazer essa mudança De transformação total Profissional Pessoal Familiar Principalmente Na nossa relação Com Deus De voltar a depender De Deus E só foi Por ouvir a palavra Por ouvir a palavra Do Senhor Por um dia Ouvir uma palavra Que era pura Que foi através Dos materiais Que o pastor Teve contato Com essa palavra Que é pura Que Deus tem trazido Então faça você mesmo A mesma coisa Se abrindo para o Senhor Para que Ele Possa mudar O teu coração Deus quer te dar Uma chance De estar com Ele Nas bodas do Cordeiro E de fazer a sua vontade Então que Nesse momento Que a edificação Do Senhor Possa ter ido Até o teu coração Que você possa Ter se alimentado Do Senhor E isso possa Renovar a tua fé Para que o Senhor Possa completar A boa obra Que Ele iniciou Então encerramos Então essa entrevista Que Deus abençoe a todos Amém TV Menorá Apresentou Janela do Céu Um programa Com entrevistas Janela do Céu Tchau 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 Tchau